Hoje é cruzeiro mesmo, e vamos lá na Libertadores, vamos ver como é que vai ser. Tudo pronto para o grande desafio? Estamos prontos, acho que todo mundo aí agora tem todo esse tempo para poder descansar até a hora do jogo. Fizemos treinamentos que precisava fazer, o Marcelo passou todas as táticas, tudo que a gente pode fazer de casa. A gente tem que jogar da mesma maneira, não pode nos prezar em nenhum momento porque está vencendo de 1 a 0. Acho que temos que entrar com o pensamento que está 0 a 0 para poder conseguir essa classificação. Fábio vai estar com a faixa de capitão, comandando o time. Que poderá ter no setor defensivo, Mike, Manuel, Bruno Rodrigo e Mena, ajudando o goleiro. Tem que assegurar a nossa defensa, que eles também vão sair com tudo, vão querer fazer o gol rápido e também vão deixar espaço. E aí tratar de caprichar a última jogada e poder fazer o gol, que seria bastante importante. Para apoiá-los, Williams e Henrique. E na frente, armando as jogadas para levantar o torcedor, Marquinhos, De Arrascaeta e William do bigode. Ah é, faltou o homem gol. Sim, olha ele aí, se escondendo do sol e em tratamento. Será que virou dúvida? O sol mesmo está quente, protegi um pouco ali. E o gelo é mais para cuidar mesmo, se você estava um pouco dolorido, acho que para poder dar a dosagem boa. Estou bem, graças a Deus, sem uma dor, que posso ir para o jogo muito bem. O que está pronto também é a festa que a torcida vai fazer. Eles querem transformar o gigante da pampulha no verdadeiro caldeirão. E os jogadores, bom, eles querem tirar uma força extra desta confiança que vai ser passada nesse jogão de bola. Vai dar um frio na barriga, como sempre, como em todos os jogos. A gente fala que não dá, mas dá sim, porque qualquer pessoa no mundo queria estar no nosso lugar. Porque é uma coisa muito boa, o futebol, ainda mais chegando nas quartas de final do Libertadores. Então, acho que nós jogadores temos que controlar essa ansiedade, porque todos os torcedores vão estar aqui. Então, que a gente possa jogar junto com eles e conseguir essa classificação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tratamento ao sol ali do Damião. Mas é preciso dizer, como mostra a matéria da Andresa, que a torcida vai em peso, né, Sérgio? Parabenizar a Nação Celeste, né, Herói? Todos os ingressos já foram vendidos. Vamos bater mais um recorde. Segunda-feira, 55.576 vendidos. Os que estavam para os cruzeirenses, né? Agora tem... O River ficou com 1.250. 1.250 do River, ainda tinha os camarotes e os da Minas Arena, que é ali na frente. Mas ontem à tarde já acabaram da Minas Arena. É.